Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta com mais um vídeo. Nós temos alguns jogos que são extremamente populares, outros mais ou menos, mas existem alguns jogos que eles são populares, mas que muito pouca gente zerou esses jogos. Pois é, muita gente pegou e terminou ali, fez o certo para terminar a campanha de determinado jogo. E você às vezes nem imagina, você vai para um jogo tão popular, como assim pouquíssima gente o zerou? Pois é, vamos falar de jogos que pouca gente conseguiu de fato terminar o jogo, chegar no final da história, chegar no final da meta do jogo, para concluir o jogo. Vamos comentar sobre esses jogos. Antes de começar o vídeo não esqueça de se inscrever no canal, e se você quiser concorrer a um Wilder Ring esse mês, acesse meu link na descrição para seguir nós na live e participar lá. Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Bem, vamos começar aqui com um jogo recém-lançado, que é o Halo Infinite. Sim, eu sei que essa taxa dele é extremamente baixa, a mais baixa aqui do vídeo inclusive, em parte um pouco se deve pelo tempo de lançamento. O jogo lançou há um mês mais ou menos, não saiu há muito tempo atrás. Só que em relação a outros jogos, ele tem uma taxa um tanto baixa de pessoas que zeraram. Ainda mais para um jogo que tem uma campanha curta, a campanha do Halo dura menos de 10 horas. E é um jogo que me surpreendeu um pouco, porque o Halo tem um universo absurdo de grande, ele tem uma história muito legal, mas pouca gente o zerou. Mas por que o motivo? O jogo é chato, o jogo é ruim? Não, pelo contrário. O fato é que o Halo, muita gente vai, faz umas gracinhas ali para ver o modo história e tal, mete para a multiplayer, mano. E isso acontece muito com jogos de tiro, né? Primeira pessoa, tipo Call of Duty, acontece Battlefield, muita gente não termina as campanhas, embora muita gente goste, muita gente vai direto jogar um multiplayer. Eu acho que esse é o fato do Halo aqui. Claro que daqui a um ano esse número talvez vá aumentar, mas eu não acredito que ele aumente tão absurdamente. Ele tem apenas 4 pessoas que conseguiram terminar a campanha do Halo Infinite. Halo Infinite, pois é. Em seguida, vamos para um jogo que eu acredito que não é muita surpresa, mas eu acho. GTA 4. E GTA 4, ele tem alguns probleminhas. Eu não sou muito fã de GTA 4, acho que ele é um dos GTAs mais esquecidos pela galera. Mas ele tem alguns probleminhas de direção de carro, algumas quests, algumas coisinhas meio chatas na história principal. Inclusive, eu não zerei ali a primeira vez que eu joguei, eu brinquei, brinquei no jogo. E depois eu simplesmente abandonei de mão e não terminei a história do jogo. E eu acredito que isso acontece com muita gente. Porque muita gente pega o GTA, faz um pouquinho da história, mas na verdade quer zoar, vai zoar, vai fazer as coisas da liberdade ali, um pouco que o mundo te dá e tal. E acaba, no fim, não terminando a história principal do jogo. E eu acho que isso aconteceu e pegou um pouquinho no GTA 4. E é um número bem baixo de pessoas que completaram o jogo. Apenas 9% em média, terminaram a história do início ao fim do GTA 4. Pois é, você terminou o GTA 4? Eu vejo muita gente que realmente abandonou pela metade o negócio, né? E foi zoar no jogo, como muita gente faz no GTA. No 5, pior ainda, né? Que no 5 a galera já tem o multiplayer ainda, que é bem ali popular. A galera nem sequer vê o brilho da história do jogo hoje em dia. Mas no 4 me surpreendeu um pouco, porque ele não tinha esse elemento multiplayer, nem nada do 5. E apenas 9% zerando ele, eu achei um número bem baixo. Nós temos um jogo aqui que, bem, eu assim, eu não fiquei tão surpreso, porque eu imaginava, eu acho, Minecraft. Minecraft tem apenas 6% de pessoas que concluíram o jogo. E por concluir o jogo, eu levo em conta, óbvio, que o cara derrotou o Ender Dragon. Você fez espaço ali pra chegar até o Ender Dragon e o finalizou. Eu tenho, inclusive, um troféu pra isso, né? E com base nisso, mais ou menos apenas 6% das pessoas o fizeram. Bem, isso aí tem uma explicação um tanto lógica. Eu acredito que Minecraft é um jogo sandbox, né? Então, você se diverte jogando mil horas de Minecraft sem você ter zerado ele. Sem você ter derrotado o Ender Dragon, por exemplo. Então, ele tem essa magia aí do sandbox que eu acredito que é o que faz quase ninguém zerar o jogo. As speedrunners aí que vão e zeram. Mas a maioria vai lá, constrói suas paradas, explora, explora, explora. Constrói mais coisas. Ah, vou fazer um barco agora, vou fazer uma cidade debaixo d'água. Vou chamar amigo, vou jogar. De pouco em pouco você esquece. Você às vezes vai ali no Ender e tal, mas você esquece. Aqui, vou pegar o Ender Dragon, deixa pra lá, maluco. Vou fazer minhas construções, vou fazer minhas coisinhas, vou fazer minhas armadilhas de redstone. E basicamente, a galera vai se divertindo dezenas de horas. Inclusive, tem muita gente que joga Minecraft por anos e nunca sequer enfrentou o Ender Dragon. Nunca sequer zerou o jogo da forma que é zerar o jogo, que seria derrotar o Ender Dragon. Então, é bem explicável o porquê o jogo atinge aí os seus 6%. E nós temos um jogo muito interessante, muito legal. Mas que a galera não conseguiu muito chegar lá no final, né? Fizemos até uma rima aqui, olha que maravilha. Titan Souls. Esse jogo, ele é muito divertido, muito legal. Porém, hardcore. É um jogo difícil, bem difícil. É um jogo que você falece com apenas um ritmo. Então, você só chora. Porém, os chefes também. Mas os chefes assim, né? Os chefes não é só você chegar e dar o primeiro hit no chefe. Os chefes tem passos. Tem alguns chefes que você precisa esperar o momento certo pra atacar. Uma série de passos pra atacar o chefe. E nesse momento, que você tem uma série de passos pra poder conseguir uma brecha pra atacar o chefe. O chefe tá constantemente provocando algo que pode te acertar e você falecer com um golpe. Isso vai ficando mais difícil na escala que você vai subindo dos chefes. E ali, pra concluir o jogo, muita gente de fato não conseguiu. Muita gente não conseguiu chegar no último chefe. Derrotar o último chefe ali, o último titã do jogo. E conseguir finalizar o jogo. Apenas ali, 8% conseguiram. É um jogo relativamente antigo já. Então, é um número bem baixo de pessoas aí que conseguiram terminar o Titan Souls. É um jogo muito legal, tá gente? Por sinal. Muito divertido. É uma pixel art bem bonita. Acho que pouca gente conhece ele. Mais a galera ali, talvez, dos games hardcore, dos jogos Souls. Mas, é um joguinho divertido, sabe? Mas, muita gente ali, abandona pela metade. Creio eu que é justamente por causa dessa dificuldade. Porque o jogo, ele é bem divertido. Ele não é ruim pra fazer você enjoar nem nada no meio da jogatina. E nós temos ele. O Agony. Esse aqui, eu acho que a galera teve a agonia de zerar. Porque o jogo teve apenas 5,5% dos jogadores que tiveram ali a paciência de terminá-lo, né? E se terminar o básico ali, chegar naquela parte, na parte 4 que você termina o jogo. Porque ele tem vários finais e tal. Mas, você chegar no capítulo final do jogo, pouca gente chegou. Apenas 5,5%. Você imagina a galera que fez os outros finais alternativos e tal do jogo, né? E esse aqui é um daqueles que eu entendo o porquê. É chato. É chato. É um jogo que a galera esperou muito. Ele parecia ser bizarrão e tal. Que ele ia assustar. Ia ser um jogo mega polêmico ali. Chegou na hora, o jogo era enjoativo. As fases não eram cativantes. Eu fui um dos que zeraram esse jogo. Mas, eu já tava ali, né? Vai logo. Acaba. Quando que acaba? Vambora, joguinho. Acaba logo. Dá aquela ruxadinha no final. Sabe? Demais. O cenário tudo é repetitivo. Ele não adiciona mecânicas novas pra fazer você continuar. Ou nada mais de bizarro. É bem que assim. Se basicamente já viu tudo ali no começo, nos teasers. Você não vai ver mais nada de impressionante ou de absurdo no jogo. Né? É um terrorzinho bem fajudinho. Então, eu entendi muito bem a galera aí que abandonou, né? E simplesmente 5,5% zeraram esse jogo. Que eu achei realmente muito baixo pra um game. Mas é que, né? Diferente dos outros jogos aqui, todos os jogos que a gente mencionou são jogos bons. Esse aqui não. Esse aqui realmente, acho que a galera dropou porque ele é enjoativo demais. Ele é bem ruim. Eu conheço muita gente que dropou isso aqui. Fechou o jogo e desinstalou. Muito chato. Pois é. E, meus queridos, eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Deixa aqui nos comentários qual desses jogos aí você zerou. E fui. E fui.